Olá a todos e sejam bem-vindos de volta ou bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Mariana e para quem costuma ver os meus vídeos provavelmente está a reparar que eu estou a falar em outra língua. Estou a falar em português, eu tenho vindo a fazer os meus vídeos em inglês e isso já foi debate durante bastante tempo, eu já questionei muitas vezes se deveria fazer os meus vídeos em inglês ou em português, já os fiz de duas maneiras, em português e em inglês e estou sempre constantemente a mudar de ideias e agora estou a falar em português, como podem ver. Em princípio vou continuar a fazer os meus vídeos em português. A verdade é que eu me apercebi que não preciso de falar noutra língua ou em inglês para os meus vídeos serem tipo trendy ou do género dos que eu costumo consumir e ver e obviamente a razão pela qual eu comecei a falar em inglês é um porque eu estou super confortável com o inglês e dois porque queria que os meus vídeos chegassem a mais pessoas, a um público maior e obviamente inglês vai sempre ficar a mais pessoas do que português. No entanto, também me apercebi com pesquisa e com outras pessoas que comecei a seguir nas redes sociais que existem várias pessoas, content creators, youtubers, whatever, que fazem os seus vídeos na sua língua e mesmo assim têm bastantes pessoas que gostam e veem o seu conteúdo e eu pensei, por que não falar na minha língua? Também não vou mentir, eu comecei sim a sentir-me um pouco cringe em certas situações em que eu falava em inglês ou a ver certos vídeos que eu já fiz anteriormente a falar em inglês. Eu acho que falo pretty well inglês, ou seja, e aquela sou eu, mas eu também acho que a maneira como tu expressas vai sempre diferenciar na língua que tu estás a falar. Então eu achei que falar em português seria uma maneira de eu conseguir se calhar mostrar mais a minha verdadeira mesmo personalidade, ou seja, a maneira como eu falo normalmente no dia-a-dia com a minha família e com os meus amigos, essa sou eu e eu acho que falando em português nos meus vídeos, se calhar consigo demonstrar mais essa pessoa que eu realmente sou off camera. Não que eu não conseguisse fazer inglês porque eu acho que era na mesma eu, só que obviamente que não é se calhar 100% natural eu falar sempre em inglês, porque eu vou sempre misturar um pouco de inglês, aliás não seria eu se eu não misturasse inglês, porque a verdade é que quando eu tenho conversas no meu dia-a-dia eu misturo inglês, toda a gente o faz around me, então vai sempre acabar por acontecer, mas, yeah, I don't know, eu simplesmente acho que faz mais sentido agora. Falar em português provavelmente aí de mudar de ideias, eu não sei. Mas pronto, mais uma vez eu sou uma pessoa super indecisa, mas também super impulsiva, então eu mudo ideias muito facilmente. E é isso, e essa é uma das grandes razões pelas quais eu estou a falar português neste momento. Espero que percebam e que continuem na mesma a apoiar-me e a ver os meus vídeos e que gostem deles na mesma. E pronto, vamos tentar fazê-lo em português right now. Vamos ver. Mas agora voltando ao que este vídeo é, então eu decidi fazer este vídeo porque, como vocês repararam, eu não tenho postado nada no YouTube e eu estava super consistente, estava a conseguir finalmente ser consistente no YouTube e continuo a crescer, mas a verdade é que nestes últimos dois meses, ou seja, o último vlog que eu publiquei foi o do meu aniversário, que foi poucos dias depois do meu aniversário, ou seja, desde o meu aniversário, que foi dia 2 de Abril, eu não tenho parado. Eu tenho estado mesmo muito ocupada por causa da dança, tivemos duas competições e a verdade é que são muitas aulas muito estranhos e eu não tinha propriamente nada para filmar, nem tempo para filmar e editar. Então, acabei por ir deixando e deixando e pronto, levei e fiquei quase dois meses sem postar. E por isso, peço imensa desculpa, mas a verdade é que eu quero obviamente voltar e continuar com o meu YouTube porque estávamos a crescer e espero continuar a crescer e quero muito, muito, muito seguir com este YouTube para a frente e voltar a postar mais vídeos para vocês. No entanto, achei que antes de começar a postar vídeos outra vez, normalmente, tinha que fazer um vídeo para explicar o porquê de eu não ter estado a postar durante estes dois meses e o que é que se tem passado nestes dois meses porque a verdade é que muita coisa aconteceu mesmo. Então, eu escrevi aqui tudo porque muita coisa aconteceu e eu não quero deixar nada para trás porque a verdade é que isto é o meu digital archive, é o meu arquivo digital e eu quero muito que este YouTube seja um sítio onde eu posso, ou seja, ser super real e poder arquivar ou deixar documentado coisas que para mim são importantes e que eu quero um dia mais tarde voltar a ver e que melhor sítio do que o YouTube, o meu canal. Então, já. Pronto, uma das razões principais é a dança, é a razão pela qual eu não tenho tido tempo porque tenho estado super ocupada com a dança e não podia estar mais feliz porque a verdade é que esse é o meu foco agora e é onde eu me quero concentrar, focar e trabalhar mais. Então, eu tenho conseguido dar algumas aulas, o que tem sido super gratificante e uma experiência ótima para mim para crescer como bailarina e poder, ou seja, partilhar as coreografias que eu faço e que para mim são especiais com outras pessoas e ver também elas evoluir e eu evoluir com elas e é sempre muito divertido dar aulas de dança. I mean, é tipo, such a good environment. Depois tenho estado também a ir muito ao estúdio, treinar, obviamente nessas coreografias e outras coisas que eu quero treinar e ainda cheguei a vir visitar Alpefeira, estive com os meus amigos e com a minha família a pôr o comércio em dia, tivemos, fomos jantar fora, fomos passear e foi super super nice. Sabe sempre bem quando eu volto aqui a casa, porque a verdade é que obviamente eu tenho muitas saudades do sítio onde cresci, das pessoas daqui, dos meus amigos daqui, da minha casa, então é sempre super nice ir aos sítios onde eu ia, ou seja, durante toda a minha vida, especialmente aqui perto de casa. Andar pelos sítios que para mim são tão familiares e guardam tantas memórias e momentos que eu já tive lá, então é sempre uma levada de ar fresco quando eu venho cá. Também cheguei a ir ver o concerto do Yoongi no cinema, o D-Day, The D-Day Tour, e foi tão fixe. Então eu acabei por ir sozinha porque quando comprei o bilhete ninguém, nenhuma das minhas amigas que também gosta do Kpop, estaria em Lisboa para ir comigo, então eu decidi, I mean, é só ir ao cinema, I can go alone, eu gosto de ter solo dates, let's go. E foi por acaso super nice ir sozinha e a verdade é que eu já vou tocar nesse assunto também, mas no dia em que eu fui, isto foi em Abril eu acho, ver aquele concerto, ainda por cima o Yoongi que é o meu bias record, é um dos meus artistas favoritos de Kpop, do meu grupo favorito, os BTS, foi super, ou seja, eu senti muita coisa e apercebi-me de muita coisa a ver aquele concerto, apercebi-me que tinha saudades dos BTS, que as músicas continuam a tocar e são super importantes para mim, mas também me apercebi que, ou seja, o quanto aquelas músicas me ajudaram e aquele artista me ajudou, aquela pessoa, só que também me apercebi que eu já estou numa posição mentalmente e comigo mesma, que já não estou naquela altura em que aquelas músicas para mim era a única coisa que se calhar me ajudava e que me ajudou e eu pensei, ok, eu já cresci e já estou muito melhor agora e numa situação muito melhor comigo mesma, que estas músicas tocam mas já não é dessa maneira, ou seja, continuam a tocar, obviamente, e vão para sempre ser importantes para mim, mas, ou seja, eu sinto que realmente estou in a better place, I guess, e foi muito bom aperceber-me disso, ao ver aquele concerto eu fiquei tipo, uau, ou seja, eu já não estou triste como estava na altura e foi o mesmo muito especial por acaso ir ver aquele concerto e foi brutal, o concerto foi brutal, como é óbvio. Vou aproveitar então que estamos no tópico do K-Pop para falar um pouco da minha relação com o K-Pop agora. Para quem me segue nas outras redes sociais se calhar também tem reparado que eu talvez não tenha estado a postar tanto sobre K-Pop ultimamente, não tenho estado tão ativo nos comebacks, ou seja, a postar as músicas, a usar os sons no TikTok, por exemplo. A razão pela qual eu não tenho feito é porque também não tenho tido muito tempo para acompanhar tudo, mas também porque lá está, ou seja, eu fiz 22 anos e não é por ter feito 22 anos, uau, houve grande change e agora sou uma pessoa mudada, estou super crescida. Não, mas obviamente que eu estou a crescer e as minhas experiências de viver sozinha em Lisboa também me estão a fazer crescer e a maneira como eu olho para as coisas, as coisas com que eu me identifico, as coisas que eu gosto, o que eu consumo, está tudo a mudar. Está sempre constantemente a mudar, obviamente. E a verdade é que o K-Pop agora se calhar já não tem para mim a importância ou o peso que tinha se calhar no mês passado, ou há dois meses, ou quando comecei. Continua a ser. Eu continuo a adorar K-Pop. Do not get me wrong. Forever. Adoro K-Pop. Mas, por exemplo, tal como eu estava a falar do Yoongi, ou seja, eu penso que, por exemplo, um grupo tinha em mim que sempre foi do género um refúgio, ou seja, eu estou mal e preciso destas músicas e destas pessoas para me levantarem. Felizmente não tenho sentido isso ultimamente, não quer dizer que não o volte a sentir porque isto da vida é feita de ups and downs, mas lá está, não tenho estado tão ligada ao K-Pop, mas continuo a gostar de vários aspectos dele e continuo a ouvir as músicas, só não é se calhar da mesma maneira que o fazia há pouco tempo atrás. Obviamente que estou ansiosíssima para que os BTS voltem, porque a verdade é que eles fazem ou seja, as músicas que eu mais amo neste mundo, mas lá está também tenho estado a descobrir outros artistas que gosto que não estão envolvidos no K-Pop e lá está depois também com a dança. Há muita coisa que muda, ou seja, no sentido em que estou a descobrir outros artistas, como já disse, outros estilos de música e é isso. Já agora, desculpem o barulho que vocês muito provavelmente estão a ouvir, está a ver obras na minha rua e há pessoas a falar e cenas a acontecer e muito provavelmente essa ouviu é no vídeo. Peçam-me essa desculpa. Mas pronto, basicamente, se calhar o papel que o K-Pop tem na minha vida agora é basicamente já não é tão grande, pelo menos agora, como era antes. É um estilo de música que eu gosto de ouvir e às vezes vejo vídeos e, ou seja, eu já não ando a acompanhar os artistas mesmo, ou seja, ou todos os vídeos, ou todos os dias vejo vídeos. Não. Agora, no entanto, obviamente que eu continuo, por exemplo, expressar-me dos BTS e o Seventeen, adoro. Tipo, não dá como não adorar, mas depois também há outros grupos ou outras coisas no K-Pop com as quais eu já não me identifico e às vezes fico tipo um bocado, se calhar não gosto assim tanto daquilo ou da outra coisa, mas respeito. Eu continuo a gostar de outros aspectos, a gostar de outros aspectos. E aí eu acho que estou enrolar bem, mas só para dizer que eu continuo a gostar de K-Pop, no entanto, não tem aquele papel ou aquele peso, ou não está tão presente na minha vida agora, atualmente, porque estou ocupada e focada em outras coisas. É isso. Bem, acabei de me aperceber, já comecei a editar o vídeo e só a ouvir um som é o meu computador quase a levantar voo ou a explodir. Não sabemos. E apercebi-me que me esqueci de falar sobre o meu small business, que era uma das coisas que eu queria muito. Desculpem, estive a comer iogurte com banana e cereais. E estava muito bom. E já não tenho nada. Eu queria mostrar, mas... Sim. Deixe-me só suspender este computador, porque for real... This is too much. Então, eu queria falar sobre o meu small business e explicar também a razão pela qual eu não tenho literalmente feito nada em relação a ele. Oh my god. As obras. Oh my god. Give me a second. I'm actually like... Just let me... For reals. For reals. Então... Como eu estava a dizer... Queria então explicar porque é que eu não tenho estado a trabalhar no meu small business, mas eu não tenho posto produtos novos, não tenho nada. Eu esqueci de fazer um story a explicar. Mais ou menos. No entanto... Caio porque já tomei uma decisão e então queria partilhá-la aqui também porque muita gente descobriu o meu small business pelo meu YouTube. Então, pronto. Eu agora não estou mesmo nem com tempo nem com muita vontade de trabalhar no meu small business. No entanto, não vou acabar com o meu small business, ou seja, não vou fechá-lo, ou seja, não vou apagá-lo. A minha ideia é ter uma pequena break e ver o que é que eu depois quero fazer com o small business, porque como eu expliquei... Ou seja, o meu small business era muito focado no K-Pop e eu agora já não estou tão focada no K-Pop. Então, para mim não faz sentido trabalhar em produtos relacionados com o K-Pop neste momento. Para além disso, eu estou muito focada na dança e esse é o trabalho com que eu quero focar. No entanto, ter um small business, ter uma loja, uma mini-shop, whatever you wanna call it, é algo que eu sempre quis e que eu continuo a gostar. É um goal, é um dream, é uma paixão minha e que eu não quero que desapareça assim do nada só porque agora não tenho tempo de trabalhar nela. Para além de que tudo o que eu consegui construir até agora eu não vou deitar fora. Eu tenho ainda a minha loja na Etsy, que até estava a começar a ter vendas, só que eu não tinha tempo para fazer as encomendas. Ou seja, eu não tenho tempo de trabalhar fisicamente na loja, ou seja, em produtos físicos, em fazer as encomendas, em brulhar e levar nos correios. Eu não tenho mesmo tempo agora para isso e se eu começar a focar nisso é uma coisa que leva mesmo muito tempo. Eu roubo muito tempo e tu tens que te focar mesmo a 100 e eu não consigo agora. No entanto, na Etsy tu consegues vender produtos digitais, ou seja, muitos produtos que eu tenho podem ser vendidos digitalmente e assim também seria uma maneira de continuar a poder partilhá-los com as pessoas. Então eu estou a tentar resolver isso, estou a tentar ver se consigo fazê-lo. Isso sempre seria um bocadinho mais fácil no sentido em que não tem que fazer encomendas físicas. É só colocar no site e, ou por falar disso, alguém gostar, compra e recebe logo o download digitalmente. Então é muito mais fácil. Mas pronto, por agora é isso. E ainda mesmo muito obrigada pelo apoio até hoje no meu small business. Espero que continuem a fazer quando eu der mais updates do que é que vai acontecer. Mas em princípio será isto digitalmente por agora. Porque eu não consigo mesmo, ou seja, do nada desistir disto que já construí. E é isso. Continuando com o resto do vídeo. Em relação à dança também tive a oportunidade de ter alguns trabalhos na dança, pelo qual eu estou super super grata porque estou só a começar e já tenho tido bastantes oportunidades e experiências incríveis que me estão a fazer crescer imenso e perceber mais, ou seja, como é que é esta área de trabalho. E é mesmo muito gratificante. E estou super feliz. And thankful pelas oportunidades. Depois uma das coisas que eu queria muito falar e queria ter feito um vlog, mas acabei por não conseguir. Sou capaz de pôr aqui uma outra coisa que postei no meu Instagram. Foi a minha ida ao Hip Hop International com o meu grupo, os Reboot. Foi tudo. Maltinha, foi tudo. Se vocês me seguem no Instagram, vocês sabem que aquilo para mim foi a melhor experiência que eu tive este ano, mesmo. Eu estava super ansiosa porque eu nunca, ou seja, eu já tinha competido uma vez com o grupo em que eu estava aqui em Alufeira. E não foi uma competição, ou seja, super importante ou conhecida. Então o Hip Hop International em Portugal é conhecido, é importante, especialmente no grupo onde eu estou, eles ganham sempre aquilo. Então eu estava super ansiosa para ir. Ou seja, eu não tinha ideia como é que era o evento. Então eu amei, ou seja, o evento é quatro dias. Nós, no meu caso, eu só fazia parte da Mega Crew. Então nós só íamos competir no penúltimo dia, que eram as semifinais, e depois se passássemos na final, no dia a seguir. Foi no Porto, na Maia. Foi super feliz, ou seja, viajar com o grupo, estarmos no hotel. Estar num evento em si, ou seja, é um espaço gigante com cenas para comer, sítios para estar, um pavilhão de workshops, o pavilhão com battles, o sítio onde competes. Eu amei aquilo, cheio de gente que dança. Foi tudo, eu adorei. E nós ficámos em primeiro lugar, a Mega Crew, de adultos. Let's go! Então ainda foi mais gratificante. Estar naquele palco, com aquelas pessoas, aquela energia, nós a gritarmos uns para os outros, a dar energia, a dar força. As pessoas no público a gritarem connosco. Ver as pessoas a amarem a nossa performance. Foi mesmo... Ou seja, eu parece que quando entrei no palco e aquilo tudo começou, parece que entrei num universo e quando acabou é que saí nele, saí dele. Foi mesmo inexplicável. É que eu não sei explicar o que é que eu senti naquele palco, tanto na semifinal como na final. Foi mesmo muito fixe. Mesmo. E estou ansiosa para voltar para o ano e para muitos mais. Então, já. Foi tão fixe. Foi tão, tão fixe. Mesmo. Se vocês quiserem, eu posso tentar deixar o link aqui das finais. Nós somos literalmente a última coisa que acontece nesse vídeo. Porque foi da live que aconteceu. Portanto, se quiserem ver a nossa atuação dos reboot, podem ver. E se me conseguirem encontrar, digam nos comentários se me conseguiram encontrar. Yeah. Depois também fomos literalmente dia 26 de maio. Ou seja, há muito pouco tempo que eu estou a filmar e isto já é dia 29. Fomos ao World of Dance em Santa Maria da Feira. World of Dance Portugal. É outra competição. Ficámos em segundo na categoria de Team Division. Yeah. Fomos com a nossa Mega Crew outra vez. Só com algumas alterações. Ou seja, em vez de ser quatro minutos eram seis. E de ensinarmos córeo. E eu também, mais uma vez, amei. Obviamente, fiquei um pouco triste ficarmos em segundo. Porque nós, obviamente, queríamos ficar em primeiro. Mas, mais uma vez, a experiência em palco foi tudo. Eu não sei explicar. Eu nunca fui uma pessoa super competitiva. Apesar de eu ter jogado basquete durante muitos anos. Se calhar, eu fui competitiva, mas nunca fui. Tipo, oh my god, adoro competir. Mas, desde que participei no Hip Hop International, a minha sede competitiva. Ou seja, o meu lado competitivo, really, like, woke up. Então, cada vez que eu entro naquele palco, que eu sei que estou a competir. Ou seja, não é uma performance, é uma competição. Tipo, a energia em palco, nós todos estamos ali para a mesma coisa. E a malta é mesmo, tipo, oh my god. Eu adorava conseguir descrever melhor. Para vocês terem, tipo, uma ideia daquilo que pelo menos eu sinto. Naquele palco. Foi mesmo... Foi muito nice. Foi mesmo muito nice. E... E pronto. Por agora, acabam-se as competições. Mas, para onde há mais? E... Vamos trazer o primeiro lugar. Das duas competições. Outra vez. I hope. Let's go. Temos de trabalhar para isso. I guess. E... Foi super bom. Trabalhar para estas competições. Porque a verdade é que são muitas horas. Muitas horas. Muitas horas mesmo. Que nós tivemos. Muitos dias. A treinar. E... Tu evoluís com isso. E eu sinto isso. E... E depois de teres o show montado. E ires com a tua equipa. Para mim é tudo. Foi mesmo muito fixe. Mas, pronto. O que eu queria era mesmo só falar um bocadinho sobre as mudanças. As coisas que eu sinto que estão a acontecer comigo. A verdade é que eu estou a crescer. Estou a envelhecer. Ou seja. Eu já não sou. Não é? Numa adolescente. Já tenho 22 anos. E... As coisas. Mais uma vez. Como eu disse no início. Com o que eu me identifico. As coisas que eu gosto. A minha maneira de olhar para certas coisas. Tudo isso está sempre a mudar. E... E vai continuar a mudar. E então... Também. Ou seja. Online. Eu quero ser uma pessoa. A mesma pessoa que sou. Fora das redes sociais. E... Isto é bem clichê. Eu sei que toda a gente o diz. Mas a verdade é que é o que eu quero. Porque nunca é que vocês tenham uma ideia de mim. Que não é real. Mas, pronto. É isso. Só vos queria mesmo dar este live update. Antes de começar a postar. O que falei. Consistemente. Consistente. Consistentemente. Uou. Consistentemente. Outra vez. E também. Dizer o porquê. De eu começar a falar português. E vocês me ficarem tipo. Porque é que ela está a falar em português. Mas... Ya. É isso. Acho que isto é o final do vídeo. Obrigada por estarem desse lado. Por verem este vídeo. Se gostaram do vídeo. Por favor. Deem-lhe um like. Um gosto. Comentem. Comentem que outros vídeos gostavam de me ver fazer. Que eu estou com poucas ideias. Então gostava que vocês me dessem ideias. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Estamos a crescer. E para mim é muito importante. Se vocês viram os vídeos. Might as well just subscribe. Right? E é isso. Vemo-nos no meu próximo vídeo. Beijinhos. Em português. Let's go. Tchau. 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 Tchau.